Eu até disse um negócio muito bonito, ela abriu avenidas pra gente. Então, se eu tô aqui, tem glória nesse caminho, eu só agradeço a glória, a existência dela. Eu vim aqui, claro, com um lamento pela morte, mas também com uma celebração pela existência dela, que foi de um pioneirismo incrível e de uma importância que eu não sei nem mensurar. Só quero celebrar essa mulher que rompeu barreiras e autorizou pessoas como eu.